Em Goiás, já são mais de quatro meses sem chuva, o que resulta numa das estiagens mais longas da história do Estado. Para quem investiu em irrigação mecanizada, o momento que poderia ser um grande desafio, se tornou, na verdade, uma oportunidade. No terceiro episódio da série sobre irrigação, Ana Paula Bellini traz detalhes de como a tecnologia e o manejo eficiente da água tem garantido uma safra recorde de jabuticabas. Goiás atravessa uma das estiagens mais longas da história. Já são mais de 130 dias sem chuvas. No entanto, a seca, que costumava ser sinônimo de perdas e dificuldades, agora se transforma em uma oportunidade para produtores que investiram em irrigação. Neste município, conhecido como a Cidade das Águas e das Jabuticabas, já se fala em safra recorde. Por conta da estiagem, a irrigação mecanizada permitiu ao agricultor um maior controle sobre a produtividade. Neste pumar, onde cada árvore recebe 250 litros de água por dia, a produção é de pelo menos 50 quilos de jabuticaba por planta. Esse manejo eficiente da água se tornou um diferencial competitivo e tem garantido uma colheita abundante, mesmo nos períodos mais secos. Hoje a gente tem 42 mil pés aqui na propriedade, a gente coloca uma média de 50 quilos por árvore. É lógico que tem árvore que vai dar 200, 300, 400 quilos, mas tem árvore também que não dá nada. A gente faz uma média simbólica. Nesta propriedade, conhecida como o maior jabuticabal do mundo, sistema de irrigação é essencial, principalmente nos longos períodos de estiagem aqui no estado de Goiás. Há três anos, a propriedade modernizou o sistema e com isso ganhou não só mais produtividade, como também conseguiu reduzir custos. Você vai economizar tanto água como energia, mão de obra. Você pode fazer a adubação mais correta também através do microespessor, né? E é uma coisa assim que não vai tirar o micronutriente do solo, né? Porque ela vai estar colocando com a quantidade certa, encharcando o chão, sem estar arrastando correnteza de água no solo, né? Então ela dá melhor por causa dessa maneira. A cada ano, o calendário da seca parece se antecipar, pressionando ainda mais o setor agrícola. Enquanto a natureza deixa de colaborar com as chuvas regulares, os produtores buscam na tecnologia de irrigação uma forma de driblar a escassez hídrica e manter as suas colheitas produtivas. No entanto, mesmo com os avanços tecnológicos, eles frequentemente se esbarram com barreiras burocráticas. Goiás tem hoje cerca de 670 hectares irrigados, mas de acordo com o governo do estado, essa área deverá ser ampliada para atender as diretrizes do programa ABC+, que promove a sustentabilidade no setor da agropecuária. De Goiânia e Goiás, Ana Paula Bellini. De Goiás tem hoje cerca de 833 hectare do diger feelsora em vigor. De auszante, mudha? De aberridade, mudha quer ser umaisha do張rocrática. De pedaça? Obrigado.